Música O bonde da alta tá ligado que é sinistro E a tropa, 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 tá ligado que é sinistro E a tropa, 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 elas sabem que é o bicho Nós é o bicho, nós é sinistro E as menininha tudo tá ligada nisso Nós é o bicho, nós é sinistro E as menininha tudo tá ligada nisso É o bicho, bagoiaba branca 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 O bonde da alta tá ligado que é sinistro E a tropa, 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 tá ligado que é sinistro E a tropa, 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 elas sabem que é o bicho É o bicho, bagoiaba branca 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 É o bicho, bagoiaba branca